Opa, para aí, para aí, só um minutinho, deixa eu falar com você, tá rolando uma super promoção, eu tô aqui no Eco Resort Cachoeira de Cavaru, um lugar lindo demais, tá rolando a promoção do Dia dos Namorados, se você quer vir junto com a pessoa que você ama, em um dia incrível, é um dia incrível, você vai entrar num dia, vai aqui, vai jantar, vai ter um dia especial e vai curtir piscina, tá, meu Deus, aqui é lindo demais, você vai curtir tudo, e ainda vai concorrer a um rodízio também do Kisushi, você quer participar dessa promoção? Entra aí no New Space Oficial, tô esperando você lá, hein? Eu toço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz, A meros levando os tolos, a lhe torturar, Fotografias recortadas em jornais de folhas, A miúdes, a miúdes, eu vou te jogar um pano de guarda-confetes, Eu vou te jogar um pano de guarda-confetes, Disparo baladas de canhão, em nútio dois, existe o Braw子, Há tantas violetas velhas Sem colibril Queria usar, quem sabe Uma camisa de forças Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Passando assim o meu batom Agora pego um caminho Na rua, na rua, no caute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's all the baby Freud explica Não vou me sujar Rumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora Estou recebendo aqui Meu amigo, meu parceiro Mais uma vez Mas é um prazer Tente receber Marco Lacerda Prazer, meu amigo Satisfação Estamos juntos Você já foi no meu programa de rádio Já foi no meu programa de TV A gente tem que ir lá no seu sítio agora É verdade A gente tem que marcar um dia de lá Não, ele faz o convite pra ir lá no sítio Pra ir com toda a produção Mas a gente nunca vai Vamos marcar de mesmo Vamos marcar Você gosta de pescar? Gosta de curtir um... Mas tem um tempo que eu não pesco, cara Então, lá tem uns lagos Pra poder pescar Tem uma cachaça boa Não dá nem falar Se você é cachaça Estou recebendo aqui Meu amigo, meu parceiro Mais uma vez Mas é um prazer Estou te recebendo Marco Lacerda Eu fui fazer um evento Em Pelo Alves Que tinha só bebida Você já foi no programa de rádio Foi no programa de TV A gente tem que ir lá no seu sítio agora É verdade Mas deixa eu te falar Não, ele faz o convite pra ir lá no sítio Pra ir com toda a produção É maravilhoso Mas antes de falar do EcoSort É a terceira, quarta vez que a gente se esbarra Você é um cara que está em duas vezes Não tem cara Então, lá graças a Deus É a cachaça Tô sempre tocando É a região Eu sempre quero chegar Não, é só o procuro Graças a Deus Você lotou um Facebook Já tá com outro Isso E já tava também lotando isso daí Isso, já tem acho que 4 mil Quase 5 mil Quase 5 mil já Amigos Eu só tipo de acompanha também por lá Continuar Mas deixa eu te falar Sempre eu tô lançando alguma coisa Lançando um trabalho Paralíbe E falar em nação Você já tem projeto Já tá É a terceira, quarta vez que a gente se esbarra Tem assim, eu tô com um projeto de gravar algumas músicas Fazer um CD dentro E tem um projeto também com um produtor de fora do estado do Rio Você lotou um Facebook e a gente tá trabalhando junto É um processo pouco lento Mas também lotando isso daí Futuramente acredito que vai sair alguma coisa boa Ah, legal Então você já tá com um projeto de gravar E o pessoal que te acompanha também lá Tem, já tem uma data Sempre eu tô Pré-definida na cabeça Pelo menos a gente sempre trabalha com uma data E você já tem um projeto já pra esse meio ano É que tem algumas coisas que a gente tá ainda analisando Resolvendo A questão de estilo Devido a cantar MPB Fazer um cenário Tudo um pouco né Então a gente tá definindo algumas coisas Então Acredito que até a final do ano E a gente tá trabalhando Um processo pouco lento É o estilo que eu vou seguir nas composições Porque eu também faço composição nesses três estilos Muito legal Mas o que eu vou seguir Ah, isso que mostra Né, como um trabalho solo Ah, ah, ah O rumo de uma coisa Verificada Como que se fala? E você vai estar com banda? Você vai tocar? Vai ser bem acústico Ou vai ser focado mais com banda? Versátil Isso mostra como que você vai tocar É, eu tenho um trabalho Eu tenho um trabalho de banda E tem um trabalho acústico Você vai de sertanejo Vai de voz Às vezes eu levo um guitarrista Você vai comigo Alguém no carrão Pra fazer uma percussão Só que esse trabalho É um trabalho mais sério É um trabalho de banda mesmo Já é um trabalho com guitarrista, baterista, baixos Muito legal Muito legal Já é um trabalho mais profissional E você... Vai estar com banda? Aqui você vai tocar Praticamente é Faz todos os final de semana Eu estou aqui direto Graças a Deus Ou só você também É... Você está acompanhando aí Você acompanhou Um programa Um grande problema Você está vendo aí Tomando umas músicas Essa recepção Foi na parte que ele teve aqui Só que esse trabalho É um trabalho mais sério É de branco E é bem incentivo Com certeza Com certeza Tanto a Yara Como a Amaury É um trabalho mais profissional São pessoas maravilhosas Pessoas bem profissionais E que recebem bem as pessoas Pessoas bem profissionais Que todo mundo é muito lindo Que vem Você está começando com talitão E querem voltar... Você está acompanhando aí Você acompanhou Marcos Lassetta, cantando É no programa Durante o programa Você está vendo ele Tocando algumas músicas Fui na vaquinha Além de ficar muito receptivo O pessoal foi bem receptivo Obrigado mesmo. E vamos fazer muito som aí. Com certeza. A gente tem que combinar agora, além de ir lá para o sítio, a gente também faz muito som. Com certeza. E recebe as pessoas. É, a gente tem que fazer essa parceria. Você decide e fala o que você quer para trás. Querem voltar. Essa recepção, eu quero até agradecer mais uma vez a Yara, a toda a equipe do Eco Resort Cachoeira de Cabelo, que é um lugar, além de lindo, um lugar muito receptivo. A nossa equipe se sentiu em casa aqui. Muito obrigado mesmo. E vamos fazer muito som aí. Com certeza. A gente tem que combinar agora, além de ir lá para o seu sítio, a gente também faz um som junto, cara. Com certeza. Está faltando um som junto nosso aí. A gente tem que fazer essa parceria. E aí você decide qual o que você quer cantar. O que você seguir, eu volto em cima. Volto em cima? Eu vou tentar ver a vida disso. Não, não vai não. Se você seguir, eu volto em cima. Olha lá. Ficou mal, né? Porra. Em cima não. Espera aí. Está fora? Foi até bom para descontrair. Não, ué. Você está tenso, cara? Estou, estou. Que isso? Fica tenso não. Não, é porque assim, tem hora que... Sei lá, rapaz. Não, mas não é a primeira vez que eu estou entrevistando você, né? Seja, sei lá... Só para ter visão, deve ter sido nas três. Não, é porque se tem hora que você, assim, te pega assim, desprevenido, você está pensando um monte de coisa, você não sabe o que você vai falar. Na hora você fica pensando, de repente eu vou falar alguma coisa que vai ter que regravar de novo. Não, é lá. Você tem que medir bem as palavras para você não falar algo, para ter que regravar tudo de novo. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nosso programa, nós temos um diretor que é mágico. O cara é bom, né? Ah, ele é bom. Marco Lacerda vai continuar fazendo som para a gente durante o nosso bloco, durante o nosso programa, mas vamos demais, Marco Lacerda. Volte sempre, tá? Obrigado, meu querido. Beleza? Prazer, estamos juntos. Marco Lacerda, no Eco Resort Cachoeira de Cavaru, lugar lindo demais. Confira aí. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, no meu poesia de cego, você não pode ver, não pode ver que o meu mundo, um troço qualquer morreu. Um corte lento e profundo, entre você e eu. O refrão você conhece, ó. O nosso amor a gente inventa, pra se distrair. E quando acaba a gente pensa, ele nunca existir. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. Te ver não é mais tão bacana, contou a semana passada. Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa. Você nem arrumou a cama, não é mais tão bacana, contou a semana passada. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. Inventa, inventa, inventa. O nosso amor a gente 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 inventa.